E deixou pra comprar o presente da criançada de última hora? Aonde? No Armazém Paraíba, gente! Cuida, cuida aqui, ó! Comprar o presente da criançada no Armazém Paraíba é uma tradição. Bicicleta, então? Nem se fale! Você não pode perder tempo. Você pode comprar, sim, no Armazém Paraíba, o presente da criançada. Vamos conferir as ofertas? Tem as ofertas pra você, gente. Olha só. Tem cada oferta, uma melhor que a outra. Esse tablet é a salvação pra o seu filho e sua filha não ficarem mexendo mais no seu celular. Gente, só 10 de R$ 39,90 sem juros. O tablet Twist Tab é bem legal, viu? Deixa eu ver o que mais. Tem mais oferta? Ah, que delícia! Piscina inflável, gente! Mil litros! Piscina inflável, só 12 vezes de R$ 19,92. Alegria da criançada. Tem mais? Tem mais oferta? Olha aí, ó! Bicicleta infantil, gente! Essa é demais! Só 12 vezes de R$ 49,90. Essa era o 16. Linda bicicleta! Dia das crianças, você sabe! Promoção do dia das crianças, loja tá aberta, você pode ir até lá. O Messias tá esperando você lá na Lagoa, viu? Sabe o Messias que tava aqui de super-homem, de Batman? Eu tenho certeza que ele tá esperando você todo bonitão na loja do Armazém Paraíba. E hoje, nossa homenagem do Armazém Paraíba à Nossa Senhora Aparecida, que é muito importante a gente sempre renovar a nossa fé, num dia como hoje e em todos os dias, a homenagem do Armazém Paraíba à nossa fé, a nossa tão importante Nossa Senhora Aparecida, que é o símbolo de tanta coisa boa no coração e na vida da gente. Parabéns, parabéns, parabéns à iniciativa do Armazém Paraíba de trazer a fé nesse momento aqui do programa também. Dia de Nossa Senhora Aparecida, homenagem do Armazém Paraíba! Cuida, cuida! Vem cá, gente! Gente, agora deixa eu te trazer uma história. Um...